Fala nerds e marombas, aqui é o Guima, tamo de volta aí no canal Guimarães Souza E o que é isso menino? E qual que é o tema do vídeo de hoje? Aumento salarial Galera, o Bombeiro e a PM de Minas vai ter um aumento top aí, beleza? Até 2022 a gente vai tá ganhando um salário massa E eu acho isso muito importante porque quando o salário fica defasado, quando o salário fica baixo O militar, ele fica muito preocupado, ele vai trabalhar, mas ele fica muito preocupado com os famosos bicos lá de fora, né? O cara fica preocupado de onde vai tirar dinheiro pra pagar a escola de uma criança, outra correria Eu não falo tanto em Minas Gerais, porque o nosso salário tá até bacana Mas tem estados aí, gente, que tá lamentável o salário do militar, tanto da PM quanto do Bombeiro, certo? Então o militar, ele vai trabalhar, mas a cabeça dele tá em outro lugar, tá em outro trânsito que ele tem que fazer Pra tentar arrumar uma grana extra pra pagar as despesas de casa Então quando o salário tá em dia, quando o salário é um salário bom, o militar vai trabalhar satisfeito O militar vai trabalhar centrado naquilo ali Eu penso dessa forma, pelo menos, certinho? Mas vamos lá, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto pequenininho Porque papai vai ganhar uma grana massa daqui uns anos, beleza? Daqui uns anos não, né? Até 2022 Quando você termina a escolinha, né? Porque o soldado de segunda classe, ele ganha um pouquinho menos, em torno de R$300,00, R$400,00, R$300,00, R$500,00 Quando você se torna um soldado de primeira classe, quando você passa por todo o treinamento Você vai ganhar R$4.098,43, certo? R$4.098,43 Em julho desse ano, a gente já vai ter um aumento Em julho de 2020, o salário vai passar pra R$4.631,23, certo? Em setembro de 2021, ano que vem, o salário vai passar pra R$5.186,97 E em setembro de 2022, o salário pra quem ingressar em um soldado de primeira classe Vai estar ganhando R$5.809,41, fazendo a correção Um cabo sem quinquênio, ou seja, sem o aumento que nós temos de 5 em 5 anos Um cabo sem quinquênio está recebendo R$4.743,00 Um terceiro sargento está recebendo R$5.472,00 E um tenente, um segundo tenente, né? Está recebendo R$8.874,00 Isso sem quinquênio Porque a cada 5 anos a gente tem 10% de aumento Quem entra como soldado aí, galera Nos primeiros 3 anos você vai ter um aumento de 6% Passou 3 anos você tem um aumento de 6% Passou 2 anos você tem mais 4% Totalizando aí 10% A partir daí é só de 5 em 5 anos que você recebe esse aumento Um tenente hoje recebe R$8.874,63 Em julho desse ano vai pra R$10.028,33 Em setembro do ano que vem vai passar a ser quanto? R$11.231,73 Em setembro de 2022 vai estar ganhando R$12.579,54 Com o quinquênio o Guima vai estar ganhando em 2022 quanto? Quanto, gente? Um cabo com dois quinquênios vai estar ganhando R$8.068,23 Isso aí um cabo com dois quinquênios Um cabo com seis quinquênios, gente Vai estar ganhando mais de R$10.000 Um terceiro sargento, né? Você pode fazer a prova aí na instituição depois de 3 anos Se você tiver um quinquênio Você vai estar ganhando R$8.533 com um quinquênio Com dois vai pra mais de R$9.000 o salário de um terceiro sargento Certo? Então é um salário top, é bacana O aumento aí vai melhorar demais a nossa situação A vida dos militares, de bombeiros e policiais Então corre, porque a concorrência agora vai ficar muito grande com esse aumento Certo? Porque a nossa tabela vai ficar muito top Espero aí que o leão não morda muito aí do nosso salário também Mas de qualquer forma, é como o Sub, meu amigo, eu sempre falava Eu quero pro leão morda muito Porque se o leão morder muito, eu não vou estar ganhando muito Ele fala isso, eu não concordo muito, tá? Vai com calma, leãozinho, no meu salário E só pra vocês terem uma ideia aí Um coronel vai estar ganhando Um coronel no final de carreira com seis quinquênios Ele vai estar ganhando mais de R$35.000 Um coronel sem quinquênio vai estar recebendo R$22.362 Então é um salário top Vamos correr atrás, bora estudar Porque a oportunidade, igual um tio, parafraseando um tio meu O cavalo só passa riado da sua porta uma vez, meu irmão Não perde essa oportunidade O concurso vai ficar concorrido Bora estudar, foco, determinação Que eu sei que vocês vão conseguir chegar lá Porque se o Guima conseguiu, vocês também conseguem Eu não sou melhor do que vocês Tamo junto, abrax e até a próxima Salvar! Quer salvar?